Em Santa Maria, pra vocês terem uma ideia, as câmeras de vigilância flagraram o momento em que um homem ali, ó, arremessa celulares pra dentro do presídio regional. Claro que a ação acabou sendo percebida aí na hora pelos agentes. As imagens de câmeras de segurança mostram um homem arremessando dois pacotes, um de cada vez, para dentro do presídio regional de Santa Maria. Depois ele foge. Pela central de monitoramento, os agentes penitenciários viram a ação e apreenderam o material. Enrolados em uma blusa de lã, foram encontrados 19 celulares. O outro pacote continha os carregadores. Um dos pacotes ultrapassou o muro que, com a cerca de arame farpado, tem cerca de 5 metros de altura. O outro acabou batendo na tela e caindo na parte de fora do presídio. O pacote que entrou no presídio caiu na quadra de esportes, onde os presos também tomam sol. No momento, não havia guarda nesta guarita. Por turno, dois policiais militares fazem a vigilância. Seria necessário, pelo menos, mais um policial, segundo a direção do presídio. Às vezes é de tarde, no horário de parte da recriação, que os presos estão no pátio, eles arremessam diretamente na quadra, aí dificulta a nossa ação, né? Tem pouco funcionário, no caso, no horário. A gente não consegue pegar esse material. Segundo o diretor do presídio, os arremessos de objetos ilícitos para dentro da cadeia aumentaram, já que as revistas ficaram mais rigorosas com a instalação de aparelhos de scanner e detector de metais. Por outro lado, as câmeras de vigilância já ajudaram a coibir, em 50%, a entrada de objetos desta maneira. O presídio tem hoje 241 apenados, dos regimes aberto, semiaberto e fechado.